E aí, pessoal, o Igor aqui no Igor Verso. Hoje no verso de outra pessoa, mas... É o Igor Verso ainda, com participação especial. Isso! Pensa na área! Simplesmente, hoje, pra gente fazer o quê? Quem sou eu, mano? Caralho, custou um bagulho aqui. Pensa na água. Eu consigo voar! Quem sou eu, versão The Serial. Clínica de Alzheimer, patrocina nós. Por quê? Quem sou eu. Essa foi boa. Me pegou desprevenido. E como que vai funcionar esse quem sou eu? Eu separei um personagem, e o Miguel vai ter que adivinhar, e ele separei um personagem pra mim, do DCU. DC-E-U. É DCU? DC-E-U. O universo compartilhado da DC no cinema. Falido. O falido falecido. E ele vai mostrar o dele pra vocês. Eu vou mostrar o meu. E a gente vai dar dicas. Dicas não. Ele vai fazer perguntas. Eu vou fazer perguntas pra ele. E vamos tentar adivinhar, mano. Mas antes da gente começar isso aí, você já sabe o que fazer. Se inscreve no canal, se ainda não for inscrito. Ativa o sininho pra ser notificado sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, mano. E deixa aqui o like, velho. Porque isso me ajuda pra caralho. Deixa o like. É isso, mano. Já preparou o teu? Eu já notei o meu aqui, mano. Preparei também. Tu não vai adivinhar o meu, não. Vira pra lá que eu vou mostrar pra galera que eles merecem saber. Mano, o meu, ó. Eu não sei se vai dar pra vocês lerem. Mas eu vou botar... Qualquer coisa eu vou botar na tela aqui pra vocês. Na edição tu bota? Já botei, já botei. Vai lá, mostra o teu. Esse aqui foi o que eu escolhi, ó. Aqui... Salvou. Pronto, deu pra ver, deu pra ver. Bota na edição depois também. Tá bom. Quem começa? Vamos lá, pá. Você começa. Ah. Eu queria tirar um pedaço ímpar. Ímpar. Tá. Enganhei. Comenta de qualquer jeito. Então vamos lá. Só vale pergunta de sim ou não? Só de sim ou não? Então vamos lá. Meu personagem é homem? Não. Então... Mas eu não gostava. O meu é mulher? Não. Machistas. Meu personagem é da Terra? Sim. Meu personagem faz parte de alguma equipe? Não. Ah, beleza. E o meu personagem faz parte de alguma equipe? Também não. Meu personagem apareceu em algum filme desse ano? Desse ano não. Não. De Razão e Flash? Não. Tá bom. Meu personagem tem poderes? Não. Caraca. O meu personagem esteve em algum filme do Zack Snyder? Ih, rapaz. Já reduziu desse I1 a três filmes, ó. Três filmes. Meu personagem apareceu em algum filme desse ano? Sim. Pô, mano. Ó. Tu tá querendo me ludibriar. Eu tô entendendo isso aí já, né? Resumir a três filmes, tu resumiu a dois. É, resumir a dois. Não tem poderes. É, mano. Os dois tão perto. Tão perto, tão perto. O meu... É vilão? Não. Meu personagem é protagonista? Não. Não? É vilão? Não. Meu personagem... É herói? Ah, não, mano. Não é herói nem vilão. Não. Porra? Esteve no filme do Zack Snyder. Esteve. Ok. Meu personagem, mano. Porra, como é que eu... É importante? Isso aí é muito relativo, né? É importante pro quê? Pra história? Pra história. Dos dois filmes. De um dos dois filmes. Sim. Sim. É importante. Foi importante. Então, meu personagem trabalhou com o Superman? Trabalhou. Porra, aí quebrou, hein? Pô, pior que eu acho que tu já sabe quem, né? Se eu não souber o nome do personagem, mas souber quem é, eu ganho. Se eu acertar quem é, mas não souber o nome, eu ganho? Ganha. Beleza, então a mesma coisa é pra tu. Se tu souber quem é, mas não lembrar o nome, tu acerta. Beleza. Mano, é mãe de algum protagonista? Não. Putz, sai, me quebra. O meu... É conhecido como seu pai? É. É o chefe do Superman, ah! Porra, o Perry Wright, velho. Caralho, moleque. Porra, aí tu me quebrou. Eu fui brabo, fui brabo. Teu personagem é a Iris West. Porra, do velho. Tu ia chutar a Iris nunca, eu nem lembrava da Iris. Eu fiquei pensando, ela é importante? Eu lembrei. Sim. Ela que deu a ideia do Barry voltar no tempo. Caralho, foi mesmo. Ela foi importante. Tá, né? Mas o Perry Wright... Melhor de três? Quer melhor de três? Vamos melhor de três. Beleza, vamos pra segunda rodada. Então essa segunda rodada vai ser da Marvel. MCU só, hein? Se tu ganhar, acabou. Se eu ganhar, a gente vai pro desempate, que vai valer Marvel e DC. Ao mesmo tempo. Então, beleza. Já escolhi o meu. Eu não vou mostrar aqui pra vocês, porque não pegou no foco. Mas eu vou botar na edição aqui. O meu personagem é o Tal. Esse aí que eu tenho que adivinhar. Esse aí vocês vão ter... E o que o Igor tem que adivinhar... Isso aí. Está na tela agora. Beleza? Exatamente. Então, vambora. Quem começou a última foi você. Agora eu começo. Agora tu começa. Meu personagem é homem? Não. Ok. Meu personagem é mulher? Não. Beleza. Meu personagem... Esteve em algum filme dos Vingadores? Não. Beleza, eliminei quatro. Caralho. Quatro filmes. Eles estaram 30. Eles estaram pra caralho aí. Meu personagem é herói? Não. Meu personagem é do mal? Não. Ok. Se não, ele foi com muita certeza. Então eu já sei que é do bem. Meu personagem tem poderes? Não. Meu personagem tem? Não. Se for o mesmo, vai ser muito foda. Caralho, isso é muito engraçado. Nós escolhemos o mesmo. Tá, mas o meu personagem, então, é da Terra. Está na tua vez de perguntar? Tá. Sim, da Terra. Da Terra. Meu personagem já trabalhou na Shield? Não. Hum, ok. E o meu já? Não. Caramba. Meu personagem... Let me think. Já apareceu em algum filme do Capitão América? Não. Não apareceu em Capitão América. Ok. Meu personagem já apareceu no filme do Homem de Ferro? Não. Não. O meu é mulher, né? É. A minha personagem é da Terra? Sim, é da Terra. Ok. Ele nunca apareceu no Capitão América. Meu personagem faz parte do núcleo ali da ciência? Sim. Ah, beleza. Tá perto, ó. Tá perto. E a minha personagem já apareceu em um filme do Thor? Já. São quatro filmes. Ok. Meu personagem já apareceu em algum filme dos Vingadores? Já. E o meu personagem esteve em Thor 1? Ih, ó, os dois tão perto. Os dois tão perto, cara. Agora eu vou fazer a pergunta. Meu personagem esteve em Thor 1? Sim. Caralhinho. Eu acho que eu sei que eu vou dar um chute, velho. Ó, é. Eu esqueci muito de falar. Se a pessoa... Se um de nós der três chutes e errar, perdeu. Tem no máximo três chutes? Tem três chutes. Três. Posso dar o eu? Pode. É o Selvick. Acertou, moleque? Caralho. A minha é a assistente da Jenny Foster? Caralho, eu sabia também. É os dois da... O novo núcleo, tá ligado? Pô, eu... Caraca, se eu não chute, tu ia acertar na próxima. Ia mesmo? Tá maluco. Então a próxima rodada vai ser os dois misturados. É, Marvel e DC juntos. Então já é, então já é. Vamos pro desempate então, mano. Já escolhi o meu. O meu personagem é esse aqui. Esse é o Miguel, vai ter que te adivinhar. E esse aqui é o que o Igor vai ter que adivinhar. Para de olhar. Está aí. Bora. Agora você começa. Eu começo? Então vamos lá. Meu personagem é da Marvel? Sim. O meu é da DC? Já, beleza. Facilitou um pouco agora. São os dois universos compartilhados. É, vamos lá então. Não precisa se tivesse um. Meu personagem... Não precisava disso, né? Gratuito. Gratuito. Meu personagem é homem? Sim. E o meu é homem? É. Ok. Meu personagem tem poderes? Sim. Sim, então beleza. Já reduz bastante, hein? Já tirou mal personagens. O meu é humano? É. Ok. Meu personagem faz parte de equipe? Não. Não? E o meu personagem? Que é homem e da DC e da Terra. Ele tem poderes? Não, só porque é da Terra. Sou no família. Ah, caralho. Ah, entregou. Que graça, velho. Caraca. A minha pergunta é se tem poderes? Não tem poderes. Ok. Tirei duas respostas e eu disse uma só. Caralho, graça. Meu personagem, então, não faz parte de equipe, né? É. Então, ele é da Terra? É da Terra. Da Terra. O meu tem poderes que tu falou, né? Tem. Não, não tem. Ah, não tem. Não tem poderes, é da Terra, é homem e da DC. Ele faz parte de um grupo? Faz. Ok. Essa é meio dúbia, mas faz. Hum, tá bom então, vai. Ué. Eu acho que eu sei quem é, mas não vou chutar não. É possível que tu já saiba. O meu personagem, o meu personagem. Tu falou que é da Terra? Sim. E ele não faz parte de equipe, né? Não faz. Mas tem poderes. Tem. Para de bater o pé. Então, peraí, mano. Cara, é pior que eu tô tentando lembrar. Ele participou dos filmes dos Vigadores? Não. Nenhum? Nenhum. Então, ele é novo, é personagem novo. Vamos lá, minha vez é... E o personagem já trabalhou para Amanda Waller? Não. Ui, então eu já tirei mó galera. Tirou muita galera. Porque, ó, eu tirei toda a Sociedade da Justiça. Tirei o Esquadrão Suicida. Tirou. Tirei o grupo da Amanda Waller. E tirei a Liga. Tirou. Sobrou um grupo, então. Não é possível que tu saiba. Cara, te acertar vai ser muito bem. Eu ia te acertar rápido, vai. Tu... O meu personagem, ele é pós-Vingadores? Vingadores 1? Não, pós-Ultimato. Não. Ele é pré-Ultimato? Pré. E mesmo assim, não participa. Aí tá. Ah, é... Se transforma gritando Shazam? Não. Mano, o meu personagem... Eu... Ah, peraí, peraí. O meu personagem é velho? Nossa, isso aí é muito relativo. Velho como? A partir de qual idade? A partir de... 90. Ah, não, não. Não. O meu faz parte de uma equipe... Essa equipe durou mais de um projeto? Filme ou série? Não. Durou só em um? Um só. Ele... Nossa. Porra. Pergunta idiota minha. Porque tirando a família Shazam que tu já falou que não é todos foram só de um projeto, pô. Ah, não. Os quadros não teve dois filmes. Mas o esquadro não trabalhou pra Waller, então não é. É. O meu personagem, mano... Caralho, que isso tá muito difícil, velho. É homem, né? É o meu? É herói? Não. Ah, então... O meu é homem, né? É um homem. É um homem da terra. Fez parte de uma equipe e nunca trabalhou pra Amanda Waller. Essa equipe tem um nome? Ou só se juntaram do nada e lutaram? Tem um nome? Se juntaram do nada e lutaram. Se juntaram do nada e lutaram? Sim. Então não tem um nome. Mas foi uma... Mas peraí. A minha pergunta não é essa. A minha pergunta é se tem um nome. Mas peraí. Mas eu vou te ajudar com uma dica a mais. Mas foi uma equipe importante. Ela pode não ter um nome, mas é uma equipe importante. Ah, não tem nome, então. Não, mas é uma equipe importante. Ok, não tem um nome essa equipe. Isso. Ok. Agora eu... É mulher que tu falou? Não. É homem? Não, eu não falei. Caralho é homem. É vilão, então? Sim. Onde é? Você teve algum filme esse ano? Não. Ok. Participou de algum filme do Thor? Não. O meu... Eu já perguntei se tem poderes? Já, eu falei que não. Não tem. Caraca, mané. O meu... Eu já perguntei se é herói e vilão? Não. É vilão? Não. Ok. Participou de Capital América? Algum? Não. Não. Caralho. Estou eliminando bastante. Participou de Vigilador, de Capitão América, de Thor. Participou de porra nenhuma. De porra nenhuma esse cara. Caralho, o meu também está difícil. Escolha bem. O meu já esteve em algum filme do Snyder? Agora eu tenho que te fazer uma pergunta. Se ele apareceu, por exemplo, na tela de um computador, conta. É porque ele não interagiu, né? Então não. Mas ele apareceu. Ele apareceu, então, em filme de Snyder. Tu não vai aceitar esse nunca, velho. Eu duvido que tu lembra que esse personagem existe. Tá bom. É possível. Vai lá. É quem, velho? Participou de algum filme do Homem de Ferro? Não. Porra, que isso? O meu é um cientista? Não. Ok. Participou de Homem de Formiga? Algum Homem de Formiga? Não. O meu personagem tem nome? Eu não conheço o nome dele. Mas ele tem? Ah, provavelmente tem. Tem nome. Mas o filme nunca apresentou o nome dele? Apresenta, pô. Ah, tá. Então ele tem, pô. Não, ele tem falas, ele tem um trauma, ele tem tudo, pô. Tem que ter... Não é figurante, não, pode ficar tranquilo. Pô, tu tá dando dica pra caralho e eu não consigo. Porra. Vamos fazer um acordo aqui, eu e tu. Vamos dar uma dica. Uma dica boa. Pra cada um? É. Tá bom. Uma foda que o senhor deu uma dica, tu vai saber quem é na hora. Então o que? Sem dica, vai. Vai, vai, vai. Tu acabei de perguntar. Não, acabei de perguntar, pô. Ah, é? Então sou eu. O meu está em Batman vs Superman? Ah, eu tenho que... Se ele aparece no filme. Por foto, sim. Ah, então tá no filme. Ok. O meu... Ah, é... Participou de algum filme do Homem-Aranha? Não. Caralho, ele não participou de filme nenhum, velho. Ele não é da minha filha. O meu... Está em Mulher Maravilha? Tá. Agora ficou bem mais fácil. Ficou bem mais fácil agora. Pô, essa tu vai pegar. Tu vai acertar. Tô tentando lembrar qual mais franquia existe na Marvel. Tá no Capitão Marvel? Não. Que isso, velho? O meu... Faz parte do grupinho da Mulher Maravilha? Vou dar um chute. Vai. É aquele do bigodinho? É porque eu não sei o nome deles. O baixinho, o careca. Eu acho que ele é careca, de bigodinho. O indiano? Não lembro se ele é indiano. Eu vi pouco esse filme, mas... É porque tem o indiano, tem aquele que parece o ratinho do bigodinho. Eu posso ver a foto deles? Pô, dá uma olhada aí. Me aponta qual que tu tá falando. Aqui, eles aqui, ó. O do bigodinho é esse aqui que eu tô falando. É ele mesmo. Ah, cara, esse daqui, ó. É ele mesmo, pô. Eu lembrei dele por causa que ele tem o trauma, que ele, pô, não consegue atirar, porque ele, pô... É verdade, eu tinha esquecido desse trauma. É, aquele maior deprimido. Pô, tu escolheu o único que eu lembro desse grupo. É, pô, por isso. Porque os outros, isso é mais difícil de lembrar, pô. Ia ser mesmo. Porque tem o indiano que é ator, né? Mas tu escolheu bem. Escolheu bem, pô. Mas tu achou que ele ia existir, cara. Mas eu também escolhi bem. Escolheu. Quem era? O Doutor Azul, do Incrível Rude. Que isso? Caralho, nunca que eu ia acertar esse cara. Aí tu perguntou, ele tem poder? Sim, porque ele acabou o filme virando líder. Ele vai estar no novo filme do Capitão, lembra? Nunca, eu nunca ia assistir. A gente ia ficar aqui uns 20 minutos. Tá maluco. Mas rendeu o vídeo, ficou da hora, pô. Ficou da hora. Rendeu, mas o Miguel... Ó, mas tu... Tá vendo ali, não deixou o like ainda? Não. Não deixou? Tô vendo ali. Então vamos esperar. E é isso, galera. Perdi no meu próprio canal. Que tristeza, mano. Um dia vamos fazer revanche pro meu canal. É, um dia. Quando será? Não sei quando, mas não vai demorar. Então é isso, galera. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. As redes sociais do Miguel tá tudo aí embaixo. Não se esqueça de seguir o Bacon Nerd em todas as redes sociais, mano. E vambora. É isso? Partiu. Então já é. Até a próxima.